Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Que este dia seja um dia de bênção. Você não está neste vídeo por um acaso. Que bom ter você por aqui. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca esta oportunidade. Abaixo deste vídeo aqui tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias você vai receber algo novo da parte de Deus. Antes de orar, eu quero te entregar esta palavra. Josué capítulo 1 verso 9 diz assim. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não temas e nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meu amado e minha amada, preste atenção. Olhe nos meus olhos. Eu quero te entregar algo muito fervoroso da parte de Deus. Ser forte e corajoso não é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade. Vai além de escolha. Claro que você precisa escolher. Mas é uma necessidade. Nós precisamos entender esta necessidade de ser forte. de suportar certas coisas, de suportar certas afrontas, de ser corajoso, de enfrentar, de avançar, de crer. Sabe, existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida porque você não teve coragem de avançar. Para Pedro, experimentar o sobrenatural de andar sobre as águas, ele teve que ter coragem de sair do barco. E muitas vezes, nós não temos a coragem de caminhar em cima das águas. Por isso que muitas coisas da parte de Deus não acontecem na nossa vida mesmo nós estando orando. Mesmo nós orando. Porque demanda coragem. Deus nos entrega uma palavra. Seja forte, seja corajoso. E muitas vezes, quando nós oramos e pedimos, Deus fala, vem. Mas nós não temos coragem para ir como Pedro teve. Por isso é que Deus diz, seja forte, corajoso, não temas, não se desanime. Eu sou contigo. A presença de Deus é o suficiente para não desanimarmos, para não temermos, para termos coragem e para sermos fortes. Receba esta palavra poderosa no teu coração. E eu quero que você clique aqui no joinha e escreva nos comentários e verbalize. Ser forte e corajoso. Uma necessidade. Verbalize isso em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus, eu quero orar nesse instante. Orar juntamente com este homem, orar juntamente com esta mulher. Ó Deus, o Senhor nos fala na tua palavra, a respeito de sermos fortes, de sermos corajosos, corajosos. Ó Deus, eu libero esta palavra no coração deste homem. Eu libero esta palavra no coração desta mulher. Repreendo a seta de desânimo, repreendo a seta do medo, repreendo a seta do pânico, repreendo, Senhor, o desespero, repreendo a seta do inimigo. E que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que este homem levante a cabeça. Possa fazer com que esta mulher levante a cabeça. Meu Deus, opera agora em favor deste homem. Opera agora em favor desta mulher. Senhor, que este dia seja um dia, meu Deus, de encarar as adversidades com força, com coragem, com fé, com determinação. Meu Deus, manifesta o teu poder e a tua unção. Manifesta a tua glória e o teu poder. Meu Deus, dá vitória a esta mulher. Dá vitória a este homem. Nos dá vitória, ó Pai. Eu quero te adorar, sim, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Preste atenção. Compartilhe agora mesmo esta palavra no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Seja você um web missionário. Envie para, no mínimo, as 10 pessoas. Quer apoiar este canal? Clica aqui em Seja Membro. Clica aqui no Valeu Demais. Ou, se preferir, segue o Pix na tela e você estará apoiando este trabalho missionário. Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã.